Pessoal, estamos aqui com a Janete, 25 anos depois, elas estão de volta aqui a São Roque, mas vocês andaram retornando já em outras oportunidades aqui, é legal reunir esse grupo sempre que dá, né? Ah sim, com certeza, ainda mais num momento tão especial como esse, né? Essa reunião, acho que São Roque foi um lugar, um local onde a gente teve bons momentos, onde a gente começou a nossa trajetória para concluir, para conquistar esses títulos, e para a gente é muito feliz sempre poder voltar, ainda mais agora reunidas. Janete, e tinha o seguinte, o pessoal falava, tem lá a tal de Hortência, tem lá a tal da Paula, mas inham nelas, mas tinha você, né Janete? É, também. Você era sempre uma surpresa ali, né? É, eu acho que não é uma surpresa, né? Não é uma surpresa, é o seu talento ali também, lógico. Eu acho que um atleta que conseguiu complementar toda essa geração, onde a gente conseguiu se unir muito bem, e como eu falei, complementar umas às outras, e a hora que precisava eu estava ali pronta. Não, e eu não quero que você entenda, que eu estou falando que você era um complemento. É que os caras falaram, tem a tal de Paula, tem a tal de Hortência, ainda aparece essa Janete, né? É, e eu acho que isso daí complicava até mais para os adversários poderem marcar, né? Então, acho que foi um momento muito bom, acho que esse encontro de gerações, ele foi muito positivo para que a gente conseguisse esse resultado. E quando o Fred avisou que vocês viriam para cá, aí a gente vai no YouTube buscar algumas imagens. E aí eu estava vendo aquela semifinal Estados Unidos. Aquele jogo foi mais complicado do que contra a China? Olha, é que realmente faz tanto tempo, mas todos os jogos, eles acabam sendo complicados, né? E como foi citado aqui, a gente sempre falou dos jogos, etapa por etapa, o momento que ele ia acontecendo. E nesse Mundial contra os Estados Unidos não foi diferente, então a gente pensou nos Estados Unidos no momento em que a gente sabia que ia jogar contra elas. Mas a gente estava bem, eu acho que esse foi o diferencial, a seleção estava muito coesa, muito junta, e isso prevaleceu para que a gente conquistasse esse resultado. Legal, obrigado Janete, parabéns por tudo que você fez, está sempre ligada com o esporte. Obrigada, valeu. Valeu.